Oi meus amores do quarto ano! Começamos agora mais uma aula do Líder em Mim. Meus amores, hoje nós iniciaremos mais um hábito. O hábito Pense, Ganha, Ganha, que é o nosso hábito 4 do Líder em Mim. No hábito Pense, Ganha, Ganha, a gente tem que analisar que somos um coletivo de pessoas e não estamos sozinhos. Por isso, devemos sempre pensar também na vitória coletiva e no próximo, na vitória do próximo, não só na nossa. No Pense, Ganha, Ganha, nós devemos construir relações em que todos ganhem e temos sempre que apoiarmos uns aos outros. Para entender um pouco sobre esse hábito, vamos assistir agora um episódio chamado O Poema Perfeito. E aí vocês vão analisar se nessa relação houve ou não o Ganha, ganha. Tá bom? Confiram aí! Vamos lá, pessoal! É isso aí! Sete hábitos das crianças felizes! Sete hábitos das crianças felizes! No episódio de hoje, vamos ver se Sofia consegue criar o poema perfeito! Sete hábitos das crianças felizes! Escola Montanha Azul Então, classe, hoje vocês começarão a escrever os seus poemas. Que legal! Vai ser legal! Gostei! As duas coisas que precisarão fazer. Primeiro, o poema deve ser sobre algo que vocês acham interessante. E segundo, vão escrever o poema em duplas. Vocês terão até o fim de semana, assim terão tempo suficiente para trabalharem juntos. Por favor, eu não quero ficar com o Pinho, por favor, por favor, com o Pinho, não! Muito bem! Agora, Lili, você ficará com o Espeto. Aline, ficará com o Samuca. Uhul! Legal! Gugu e Saltador formarão uma dupla. Uhul! E, Sofia, você e o Pinho vão trabalhar juntos. Eu não sei como eu vou fazer dupla com o Pinho. Ele é tão mal e assustador. Ele não é tão mal e assustador. Eu terminei o nosso poema, Sofia, Esquilo. Tá perfeito. Tá pronto. Tudo bem. Você tá certa. Ele é mal e assustador. O que o poema diz? Rosas são vermelhas. Violetas são flores. Se você não gosta do meu poema, mastigue madeira. Olha, eu gostei. É... bem alegre. Olhe pelo lado bom. O seu poema já está pronto. Dona Coruja, posso ter um parceiro diferente? Mas por que isso, Sofia? Primeiro, o Pinho é mal. Segundo, eu acho que eu não consigo trabalhar com as ideias dele. Eu já as vi. Oh, Sofia, se conhecer melhor o Pinho, vai descobrir que ele não é mal e sim legal. E que também ele tem muitas ideias boas. A gente está falando do Pinho, Castor. Tenho certeza de que conseguirão escrever um poema do qual terão orgulho. A gente ainda está falando do Pinho, Castor? Apenas abra os seus olhos, querida. Ah, certo. Tá. Uh, uh. Muito bem, Sofia. Escola. Barragem do Pinho. Olá. Pinho, é você? Ah... Pinho. Oi, Pinho, oi. Hã? Ah, é... Pinho, é... Olha, eu... Eu acho que a gente devia trabalhar juntos. Como todos os outros. Talvez dizer algo sobre o sol, a lua e as estrelas. Bom, essas coisas são meio bovinhas. Não acha? Tudo bem. Certo. Sobre o que você quer escrever? As árvores e a água. Não entendi. As árvores e a água. Ah! Do que você gosta nas árvores? E na água. E na água. Dá pra fazer uma barragem. O meu pai fez uma que levou seis meses. E ele me deixou ajudar. Quase o tempo todo. Isso é bem legal. É, mas e você? Ah, eu... Gosto do sol, da lua, das estrelas, do vento e das árvores e da água. Ah, é. Que legal. Então, talvez tenha um jeito de juntar as nossas ideias. Você vai mesmo trabalhar comigo, Sofia? Nós somos uma dupla. É, mas todo mundo sempre pede pra dona Coruja pra mudar. Ah, bom... Por que a gente não vê o que consegue fazer? Juntos. Guerra e Paz Muito bem, classe. Pessoal, façam silêncio. Uh, uh, uh. Eu sei que todos estão animados para ouvir o que criaram. Primeiro, teremos o Gugu e o Saltador. Então, o nosso poema se chama Insetos e Bolas de Basquete. Bolas de Basquete e Pequenos Insetos em todo e qualquer lugar. Pequenos Insetos e Bolas de Basquete. É só no livro olhar. Se eu tivesse uma formiga, ela seria minha amiga. Se eu tivesse uma bola, eu jogaria na escola. Não, não! Isso seria bem legal. O poema chegou ao final. Uhul! Obrigado, obrigado. Isso foi muito interessante, não é mesmo? Obrigada. É isso aí. O nosso poema se chama... A Rede e a Gaita. Não, o nosso poema se chama O Céu de Papel. Ora, crianças, a tarefa era vocês trabalharem juntos. Juntos! Eu toquei a minha gaita, suave e também devagar. Onde nuvens de papel ficam no céu. Daqui! Não! Eu toquei a minha gaita. Parece real em cores lindas. Uma melodia sem igual. Tocando, tocando. Tocando, tocando. Legal. Bom, nós podemos ver o que a Lili e o Espeto gostam separadamente, não é? Agora a Sofia e o Binho. Essa eu quero ver. Abra os seus olhos. O nosso poema chama... Abra seus olhos. Abri os meus olhos. E o que eu vi? O sol. A lua. As árvores. E percebi. Abri meus ouvidos. E o que eu vi? A brisa gentil. E a água senti. Abri meu coração. E o que eu recebi? Uma amiga incrível. E ainda me diverti. Nossa, que poema lindo. Isso foi perfeito. Uau, Sofia. O seu poema estava muito, muito bom. Acho que o Binho não é ela tão mal. Ney, você vem? Binho, vamos lá. Escola Montanha Azul Vocês viram? Que história legal, gente. A Sofia, no começo, não queria fazer dupla com o Binho. E aí ela até pediu para a professora Coruja trocar os dois. Porém, a professora Coruja acreditava que os dois poderiam ter uma relação ganha-ganha em que ambos conseguissem sucesso na atividade. E foi isso que aconteceu. Quando a Sofia e o Binho trabalharam em equipe, em dupla, eles conseguiram fazer o poema perfeito. Quando nós pensamos ganha-ganha, estamos pensando no nosso sucesso e também no sucesso dos nossos colegas, dos nossos familiares, dos nossos amigos e em todos ao nosso redor. Por isso, pense sempre ganha-ganha. Agora, vamos para a explicação das atividades. Na página 34 do livro de vocês, nós temos algumas situações de relacionamento ganha-ganha ou ganha-perde ou perde-ganha. E aí todas essas situações aí, elas estão demonstrando como que funciona cada uma dessas relações. E devemos sempre ter em mente que o relacionamento, seja com a nossa família, com nossos amigos, não é uma competição. Por isso, todos precisam ganhar, né? Todos precisam sair ganhando. Por esse motivo, lá na página 35, tem uma atividade para você analisar algumas situações e identificar quem é que perde e quem é que ganha naquelas situações lá, tá bom? Eu tenho certeza de que vocês vão arrasar nessa atividade porque os alunos do Articeb são alunos que pensam no próximo, que são proativos também e pensam sempre ganha-ganha. Meus amores, a nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!